A porta desse agora se encontra aqui na zona sul de Teresina, aqui na região do bairro São Pedro. Aqui já tem os policiais do chefe de investigação Barbosa, do terceiro DP, e o Joatã, do sexto DP. O que foi que aconteceu, Barbosa? São várias denúncias contra o Gongo, contra o Lapinha e contra esse indivíduo que mora nessa residência, a gente criou pânico aqui nessa região, para matar o pessoal e roubar. A gente pediu um apoio ao sexto distrito, em nome do Joatã, do nosso colegio Josias, e fizemos umas diligências e vamos fazer a condução deles, que ele também ameaçou um pessoal aí de um policial rodovado federal, ameaçou a mãe e o pai, e a gente está fazendo essa condução até o terceiro distrito para fazer os procedimentos legais. Essa é a arma que o cara está usando para ameaçar as pessoas aqui na rua. Você vê a que ponto chega a criminalidade e a audácia desses elementos. Você é acusado por assalto e roubo? Não, não tem nada a ver não, meu senhor. Estão me dizendo aí, me pegaram, foram dormindo aqui em casa da Gorinha. O meu mesmo não? Não, não, meu senhor. O negócio é uma recachaça, a bebida mesmo. E aquela arma? Não, aquele pau bem ali assim, meu senhor, de encostar bem a porta, porque a porta está arrebentada. Com aquele tanto emprego? Hã? Foi aquele pau ali, eu achei e botei aí. Tu bota a faca na vítima disso? Cadê a vítima dizendo? Não, mas o policial está relatando aí, o policial disse que você... Ah, quem tem botei o que quer, senhor. Mas você, toda hora a polícia está atendendo a ocorrência com você ali na região do hospital, cobrando pedágio. É, logo tem que ficar lá aí, eu. E quem é que fica lá? Você, eu só passo a lá, a vida ali. Barbosa, agora eles vão ser conduzidos para onde? Vão ser conduzidos a princípio no terceiro distrito, vai ser feito um procedimento contra o bombo. Ele é uma condução coercitiva, porque ele não está obedecendo as intimações. E tem uma queixa lá contra furto e contra ameaça que ele está praticando aqui nessa região do hospital, aqui na Zona Sul. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.